Gostaria de, primeiramente, agradecer a todos, agradecer a pessoa da dona Marisa, a coordenadora do curso de Direito da FAVI, também a professora Mariana, por nos proporcionar mais esse conhecimento. Eu, como estudante de Direito, eu sempre gostei e quis saber das leis. Como profissional, eu sempre me atento ao cumprimento do meu dever. Eu fiquei muito triste hoje, nessa Casa de Leis, onde aqueles que representam o povo, embora tenham suas atividades extra, a casa, não cumprem também a sua devida carga horária. É muito triste que, neste Parlamento, as pessoas que dependem dos senhores não possam contar integralmente com as suas atividades aqui, nesta Casa. Senhores, nós, como profissionais, que temos o dever de zelar pela honra, pela coisa pública, temos que dar o exemplo naquilo que fazemos, para que a nossa integridade não seja questionada nas urnas, senhores deputados. Os senhores têm a obrigação de estar aqui as três horas no qual deveriam cumprir na íntegra. Infelizmente, ao chegar aqui, nós estávamos na escola legislativa ali, que fomos muito bem atendidos, muito bem acolhidos, e fica o nosso agradecimento. Mas, como chegamos ao plenário, aqui em cima, na galeria, a primeira coisa que eu ouvi foi por falta de coro não haverá votação. A primeira coisa que eu ouvi. Então, como chegamos no local onde esperamos que as leis sejam votadas, onde esperamos que as leis sejam cumpridas e executadas, não há votação, porque não há coro. Todos nós, como profissionais, temos que cumprir a nossa responsabilidade. A população não pede, ela exige dos senhores que assim façam. Outra coisa que ficou muito triste é em relação à coisa pública. Senhores, a Constituição não pode ser manobrada de acordo com a vontade do seu governado. Não. Do seu governante, não é? Mas tem que ser de acordo com a vontade daqueles que são governados. A coisa pública a qual me refiro foi em que, agora mesmo não sou informado, que não é muito necessário, ou seja, foi tirado um artigo, o artigo 145 da Constituição Estadual, em que as grandes empresas não precisam declarar quanto que paga o Estado. O Estado que tem que prover a saúde pelo que é arrecada, assim não pode. Cadê a publicidade? A CF, a Constituição Federal, nos dá os princípios da legalidade. E não é legal nem íntegro a ocultação de informações, porque a própria Constituição nos garante o direito da publicidade. E se não há publicidade, senhores, infelizmente, isso pode descambar para o que vemos constantemente, que é a corrupção. Fato tão batido, tão velado, que muitas vezes nos envergonha, e muitas vezes somos participantes disso. nós podemos quebrar esse ciclo, desde que realmente queremos. Está mais do que na hora do que sermos dignos, fazermos com que nosso país seja digno desse povo bonito, sofrido, e que realmente quer dar a volta por cima. Como o tempo não me permite mais, eu gostaria de agradecer aqui acolhido de todos, e fica o apelo para que realmente a coisa pública seja pública e que aqueles que executam o seu trabalho possam fazê-lo com dignidade. Obrigado. Obrigado.